Olá galera, mais um vlog aqui da HF Piscina Mecânica, hoje vou dar um talento aqui na minha Harley, porque está assim, do que eu peguei, já fiz várias manutenções e ficou faltando apenas o filtro de combustível que fica dentro do tanque. Então, as revisões que eu fiz, troquei óleo, filtro de óleo, filtro de ar, troquei reta de bengala, troquei parteia de freio, substituí a spring plate. Da última vez que eu rodei com a moto, ela deu um pequeno mau contato aqui no carro da bateria, o terra ficou meio folgado, a moto acendeu a luz de bateria, aqui no painel e a luz de injeção, e aí parou de gerar. Eu até achei que poderia ser o retificador, o estator aqui dentro do motor, né? Então, quando eu pesquisei a fundo, vi alguns vídeos aí no YouTube, achei até que poderia ser a bateria ainda, a bateria ainda é, quer dizer, a bateria é original da Harley Davidson, né? Mas, acho que a data dela é 2016, se não me engano. Então, só que aí eu peguei, enchei os terminais, apertei bem apertadinho, e aí resolveu o problema, né? Mas aí agora, vamos dar um grau aqui, nesse filtro de combustível, que se for igual o filtro de ar, deve ser original ainda, né? O tanque tá vazio, ainda tem combustível, mas rodei o máximo que eu pude, pra tentar secar, a moto já tava, quando saia uma arrancada muito brusca, já o combustível já corria pra trás, a bomba não puxava, a moto dava uma cortada. E aí, vamos ver, né? Como é que eu vou proceder aqui. Eu acho que vai ser vantagem eu tirar o tanque fora, o parafuso aqui, e outro aqui embaixo do banco. Mas, acho que eu vou fazer dessa forma aí, vai ficar mais interessante, né? Então, vamos lá, mãos a ordem. É, pessoal, realmente vai ter que tirar o tanque fora. Então, vamos lá, mãos a ordem. Bom, pessoal, então o tanque já removido, vou tentar achar um lugarzinho legal aqui pra... A gente virar ele aqui embaixo abaixo, secar a gasolina, e tirar a bomba, né? Que é o que é o nosso objetivo agora. Bom, então aqui eu arrumei esse plásticozinho bolho aqui, que foi de uma outra peça que eu peguei aqui na rua. Vira o tanque de lado, chave torta aqui, vamos abrir ele fora. Precioso. 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 Então, até... Tá bem sujinho já, na verdade. A bomba parece que nunca foi trocada. Esse aqui é a boia de reserva. Vou até testar fora pra ver se ela tá funcionando mesmo. Porque até o devido momento não estava E o pré-filtro fica aqui dentro Então vamos ter que tirar essa presilha aqui Pra tirar o filtro de combustível Vamos ver como é que ele vai estar Então pra quem não sabe, esse aqui é o flange O anel de vedação do tanque Esse aqui é o refil, a bomba de combustível O daqui é o regulador de pressão E aqui embaixo vem o refil do filtro de combustível E aqui é a saída Só lembrando pessoal, que é bem interessante A saída de combustível, que vai para os bicos Você quer uma espécie de engate rápido Então você impôs essa parte assim pra cima E ele desengata Então vamos desmontar, vamos ver o que vai estar aqui É pessoal, como está isso aqui Está bem sujo Opa Bem sujo mesmo Comparando com o novo O negócio está feio Parece que ninguém nunca trocou isso aqui Se aperta Olha o caldo que desce Então A pireça está limpa Aparo aqui também Não tem segredo nenhum O filtro aqui dentro pessoal, ele encaixa aqui Agora só E encaixou Acravou E Está com o refil Trocado E agora eu vou tirar As abastadeirazinhas aqui Pra trocar esse Prefiltro também Essa abastadeira também Arrancada fora Vamos deixar tudo revisadinho Belezinha Olha como está isso aqui Cada hora que passa Uma surpresa diferente E a parte de baixo aqui também Olha como está Cheio de sujeira Encaixado até embaixo Dá uma batidinha aqui Que ele encaixa E agora Então vai para cima Joga ele Aqui embaixo De novo Assim Bonitinho Aqui E agora Soba a rádio e a abastadeira Tudo de novo Tchau Obrigado Agora pessoal Depois eu vou arrumar uma abastadeira Melhor vou colocar aqui Que a que veio Era um pouquinho maior Vai ficar folgado Então enquanto isso Eu vou testar Essa A boiazinha aqui De nível Que é o que acende a reserva Na Harley Então Vamos vir para cá Vou conectar o conector Aqui Era para acender a luzinha de reserva Não acende Vou fazer um jump Aqui Para ver Se acende Porque se acender Aqui Provavelmente a boia Deu pau Ou a luz do painel Não funciona Então pessoal Vou dar uma pausinha Aqui no vídeo Para fazer esses testes Bom Aqui Com o conector Encaixado Lá no chicote da moto Eu peguei aqui Tirei esse conector Daqui de cima E fechei continuidade Um no outro E não acendeu Do mesmo jeito Então Vou pegar aqui Os fios E vou vir com o multímetro E ver se ele fecha continuidade Se fechar continuidade Aí pode ser Algum problema Do chicote Ali da moto Lá para o painel Então vamos testar Aqui agora Para ver Lá para o painel 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 Não dê continuidade. E agora vamos ver os fios, se eles dão continuidade. Esse aqui deu, e o outro é o amarelo e branco, deu também. Então, pessoinhas, provavelmente, isso aqui já não presta mais. Já não está dando mais continuidade, do jeito que tem que estar, já não funciona mais como deve ser. Vamos só, então aqui tudo montadinho, esse nível realmente está ruim. Eu não vou mexer nisso aqui, nem vou trocar por agora. E aí vamos montar, né? Do mesmo jeito que saiu, ele vai ter que entrar. Mais antes. Eu vou terminar essa gasolina para ver o quanto que tem no tanque, né? Estou com essa curiosidade aqui. Então... Bom, então aqui eu estou com um vasinho aqui. Está com um pouquinho de óleo, mas... Isso não faz mal. Não, não. Não, não. 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 E aí, galera? dá pra ver que a gasolina tá bem suja eu acho que vou aproveitar eu vou logo ela vai ser tanque um como tá aqui nesse eu tenho ritos e meio mas tá feio e aí eu vou fazer o seguinte com água mesmo e bateu um detergente dentro pegar o jato batendo ela toda até um respaldo de tinta aqui embaixo parece que foi pintado então vamos dar esse talento aqui pra montar logo o refil de uma vez com todas tudo limpinho realizado para evitar que isso aconteça de novo eu vou ter o tanque no lugar tudo belezinha só que aí eu não vou botar gasolina veia né tá aqui tá seco não dá pra ver mas o vasinho na veia tá bem suja e aí vamos buscar uma gasolina nova no posto pega o galãozinho aqui ó e vamos lá buscar né pegar o casinho aqui tira aquela situação né o posto é o aluno aqui e o posto aqui mais perto perto e está apenas dois três quilômetros que o posto mais perto aqui a gasolina não confio muito não prefiro abastecer num posto que está um pouquinho mais longe porém com uma gasolina de mais qualidade calma calma vamos indo vou botar outro trajeto aqui pra vocês verem como é que é onde eu moro como é que sai as coisas deixa eu arrumar o suporte aqui e vamos lá a o a a a a a a a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui no posto. Vamos abastecer agora. Já vai ser o bujão, né? Vamos lá. Boa tarde. Beleza. Põe 50 em casa minha comum. Vamos lá. Não, não vai ser? Não. 7 litros e 400. É. Quer vir? Não, não. Obrigado. Galante. E vamos pra oficina agora, né? Já abastecemos o galãozinho aqui, vamos botar a gasolina na moto e bora ver ela funcionar. Fiquei esquecido até do som ligado. Olha que gostinha bonitinha. Ah é, aquela ali é... Eu não sei se é intruder ou é aquela Daphra Horizon. Vou tentar achar uma foto dela pra mostrar pra vocês aí. Ela... É legalzinha. Tipo uma moto custom... 135 cilindrados, né? É o mesmo... Jeitosinho. Tive até vontade de ter uma motinha dessa, mas... Além de ser difícil de achar, assim... Tá em bom estado, né? Até o preço dela também tá bem... Tá bem caro. O parceirão aí comprou uma... O cara... Meio que tapiu ele, né? Dizendo que ia ter sido dono, não sei o quê. Que a moto era uma moto boa. Oxi. A moto meu foi... Mesmo de... De branca. Vazando reto de bengala. E... O motor tava rápido. Não sei se o motor tava fumaçando um pouco, né? Mas teve muita coisa pra fazer, hein? E aí acabou que... Enfim, né? Faz aquele negócio. Nada usado tem garantia. O pessoal acha que... Ah! É porque... Eu tô comprando um... Um carro usado. Ou uma moto usada. O cara vai me dar garantia. De não sei... De três meses, né? Que a garantia é legal. Mas... Eu acho isso muito... Assim, né? Bom pro consumidor. E ruim pra quem tá vendendo. Porque... É aquela situação. Ah! Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho meu carro. Meu carro tá bom na minha mão. Eu posso vender ele. E o carro... Realmente dá um problema, né? Que poderia dar comigo. E aí... O cara vai... Quer garantia, né? Eu acho... Eu acho isso... Eu acho isso meio errado. Mas fazer o que, né? Pessoal, daqui a pouco ele tá chegando na oficina. E lá a gente continua com o vídeo. Bom, eu tô aqui pra finalizar o vídeo. Já botei a gaseira no tanque. E aí... Emissão. Liga o contato. Aperta a embreagem. E tá aí. Já funcionou o escapezinho original. O motor faz mais barulho do que o escapamento. Não tem segredo, não. Apesar que não interfere em nada. Assim... O fio tava sujo. Mas não tava tão sujo assim. Não vai interferir em nada em consumo. Eu creio que não. O desempenho também... Eu acho que não mude muita coisa. Mas eu tô com curiosidade agora de ver os bicos. Mas aí vai ficar pra outro vídeo. Vou tirar os bicos injetores. Vou botar na máquina pra testar, né? Ver como é que vai ficar eles. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.